A linha e Círculo recebeu uma homenagem da Associação Empresarial de Gaspar pelos seus 78 anos. O destaque foi também uma oportunidade de a entidade agradecer pela parceria da empresa, que é associada, e para apresentar um balanço da atual gestão. O presidente, José Eduardo de Souza, falou sobre a reestruturação feita na CIG e a importância da Círculo para a cidade de Gaspar. Círculo hoje é a empresa que representa a cidade de Gaspar. Houve um momento em que a Círculo era a única empresa da cidade de Gaspar e a Círculo que realmente inaugurou o Círculo Empresarial em Gaspar. E alcançar essa longevidade realmente não poderia passar em branco para nós, porque nós somos orgulhosos de ter a Círculo hoje como empresa gasparense, como empresa realmente que cresce e se desenvolve. Para o presidente da empresa, José Otílio Comper, o associativismo é uma das formas de fomentar o crescimento econômico e por isso a Círculo faz parte da CIG. Ele ressaltou também a trajetória da empresa, que acompanhou praticamente toda a história de Gaspar. Nós agradecemos esse reconhecimento e realmente a Círculo faz parte da sociedade gasparense, faz parte da comunidade e tem uma história em comum com o município. A Círculo sempre foi parceira da Associação Comercial da CIG e vai continuar sendo, porque nós entendemos que o associativismo melhora em todos os sentidos, melhora para as empresas, melhora para a comunidade e para todos. Na ocasião, tiveram presença também o diretor financeiro da CIG, Gilson Isenzi, que faz parte do Grupo Lince, e também o futuro presidente da CIG, Nelson Kirchner, cuja candidatura já foi anunciada durante a reunião. A chapa para as eleições da diretoria da entidade, que acontecem este ano, deve ser oficializada no dia 18 de fevereiro.